Saudações a todos, espero que todos estejam gozando paz e saúde espiritual na presença de Deus. Meus queridos, eu sou Gênesis, a voz, estou aqui para mais um vídeo com vocês. Neste vídeo eu vou abordar alguns temas. Primeiro, a ajuda que nós estamos dando para a Síria, demos até hoje e vamos continuar dando. A Irmandade da Síria que é um país que está pós-guerra e precisa ser reconstruído e a Irmandade lá está passando necessidade. Então a obrigação de nós crentes é atendermos as necessidades das pessoas necessitadas. Sem perguntar quem é, de onde é, sem julgar porquê. Simplesmente é pessoa, é um ser humano e é um crente também. Nosso irmão que está precisando de ajuda. Então nós estamos ajudando e vou continuar ajudando, se continuar recebendo ajuda de vocês aí do outro lado. Bom, meus queridos, é assim. Eu não costumo comentar comentários que eu recebo nos meus vídeos. A maioria que são de críticas eu deixo lá e às vezes respondo, às vezes deixo passar. Se é coisa pesada, aí eu vou lá e deleto. Mas normalmente eu não deleto, eu deixo lá. Como aconteceu com o último comentário agora de um irmão que já vem fazendo comentários meio deselegantes, vamos dizer assim, que ele tem feito. Mas eu tenho deixado passar. Respondo ele também, às vezes da mesma altura, mas tenho deixado passar. Mas esse último que ele fez, ele colocou em xeque, irmãos, o caráter de alguém. Então eu me senti na obrigação de trazer aqui esse comentário e comentar um pouquinho. Além desse comentário, comentar o que o irmão Gerges está fazendo lá na Síria, ok? E o comentário. Ele disse o seguinte. Que mané fã, Genésio? Quem tem fã são celebridades do mundo da perdição. É o amor ao próximo hito, isso sim. Fã, esses crentes agora pegou mania de só o fã daquele, daquele cantor, o pregador. Ser fã é adorar algo ou alguma coisa no lugar de Deus. Bom, eu queria dizer para esse nosso irmão, não sei se é irmão, não sei de que igreja é, que ele pôs lá um nico, entendeu? Então eu não sei quem é. Que é o seguinte. Fã, a sigla do nosso trabalho, do nosso projeto, não quer dizer que nós somos fãs de alguma coisa. Fã é a sigla que está aqui, ó. É a sigla do projeto que chama Fundo de Assistência ao Necessidade. F-A-N, Fundo de Assistência ao Necessitado. Não quer dizer fã de ninguém nem de alguma coisa. Esse slogan, irmãos, é um nick comercial que as pessoas colocam para chamar atenção ou para dar um caráter ao seu trabalho. Então é isso aí. É simplesmente um slogan. Fã do bem, seja você também. Seja fã do bem. Fã de quê? Do Fundo de Assistência ao Necessitado. Tá? Simples assim. Então é isso que eu quero dizer para esse irmão aí. Não adoramos ninguém nem ser fã. É no caráter de adorar alguém. Mas também eu me orgulho de ser fã do bem. Melhor do que ser fã do mal, ser fã do diabo. Eu sou fã do bem, fã da caridade e fã do amor. Então eu acho que isso não é desprestígio para ninguém. Ok? Continuando. Esse irmão aí, quer dizer, o Gerge da Síria, por que a CCB não está ajudando? Deve ter um motivo que só os ministros de Deus sabem, né? Ele faz algumas filmagens e tal. Isso é verídico? Bom, meus queridos, eu também queria saber por que será que os ministros da congregação não estão ajudando, hein? Ministros cuja trabalho, cuja missão é ajudar quem está em necessidade. Não importa se é crente, católico, espírita ou bandido, assassino ou ladrão. Não importa. Não importa. Quando aquele samaritano desceu lá no caminho e viu um homem caído, ele não foi procurar saber se é homem assassino, se é homem bandido, se é homem o quê? Estava lá caído, era uma pessoa que estava caído. Então, ele foi ajudar. Então, meus queridos, eu acho que aí a congregação está falhando. Está falhando feio. Porque não importa se o irmão Gerge e eles não estão em comunhão com as suas ideias, com os seus pensamentos. Não importa. A congregação da Síria é uma congregação que está servindo à congregação cristã no Brasil, que foi aberta lá em nome dela, com autorização da congregação, que faz parte do relatório da congregação. Então, não importa o que tenha por trás disso aí. A obrigação da congregação é ajudar uma irmandade sofrida, pós-guerra, que está passando necessidade e que está apertada. Então, para mim não me interessa. Não me interessa o que tem por trás disso. Se tem alguma coisa aí que estão em picuinha. Para mim não me interessa. Me interessa isso. Tem gente lá passando necessidade. E onde estiver, aqui no Brasil, na China, na Síria ou seja onde for, e Deus me dê a graça, e eu tiver pessoas aí do outro lado que acreditam em mim e confiam no meu caráter, tá? Essas pessoas me ajudando. Eu vou ajudar. Não importa. Não vou perguntar, não. Para mim não me interessa, irmão. Para mim não me interessa a placa de que é. Se eu tivesse apoio de igreja, ainda ia. Mas eu não tenho apoio de igreja, tá? Eu tenho apoio de pessoas físicas. Crentes. Pessoas físicas. Crentes que têm amor. A caridade. Crentes em Cristo Jesus. Sabe? Que não ficam perguntando. Que não ficam julgando. Que vão lá e ajudam. É isso que é o amor. A caridade descompromissada. Você fazer a caridade do teu inimigo. Tá? Porque se você levantar o teu inimigo. Se você fizer a caridade de uma pessoa que está jogada. Que ele pode nem ser uma pessoa que está bem na justiça. Tá? Pode ser pessoa que até está praticando injustiça. Mas pelo teu exemplo de amor. Então ele vai se levantar. E ele vai se converter. Então. Irmão. Estou ajudando a Síria. Porque são pessoas que estão precisando de ajuda. Não me interessa o que tem entre o irmão Jorge e a congregação. Para mim pouco me interessa. Me interessa que lá são 60, 80 famílias passando necessidade. Tá? Então enquanto eu tiver pessoas aí do outro lado me ajudando. Pessoas que realmente confiam em mim. Confiam no meu caráter. Tá? E confiam que esse dinheiro vai chegar lá. Vou colocar na mão do irmão lá. Como tenho colocado. Tá? E aí. A responsabilidade é dele perante Deus. Não é minha mais. Tá? E outra. Que eu digo para vocês. Esse irmão. Está mostrando ter caráter. Ele está mostrando ser herói. Num país onde estão encarnando tantas dificuldades. E ele está indo fazer a obra de Deus. E ele tem provado. Há provas. Eu toda semana coloco um, dois vídeos que ele manda aqui. De provas. Que ele está indo. E está levando alimento. Remédio. Está levando ajuda. E está ajudando. Então. Para mim isso que me interessa. Não me interessa quem é o irmão Jorge. Me interessa quem é o irmão Jorge que eu conheci agora. Ele tem sido honrado. Ele tem honrado o ministério. Ele tem honrado, irmãos. A confiança que eu pus nele. Então. Para mim não me interessa o que tem por trás aí. Interessa que ele é um servo. E que ele está precisando de ajuda. E a irmã Néia está precisando de ajuda. E vou continuar ajudando. Enquanto tiver pessoas aí do outro lado. Que confiarem em mim. Tá? Eu continuarei ajudando a Síria. Eu dependo de vocês que estão aí do outro lado. Não tenho ajuda de igreja. Nem de nenhuma ONG. Nem de nenhuma entidade. Congregação não me está ajudando. Nenhuma igreja placa está me ajudando. Tem gente da congregação me ajudando? Acredito que sim. No meio de todas essas ofertas que chegam. Tem oferta de irmãos da congregação? Acredito que sim. E agradeço muito. Tá? Tem um irmão. Doutor Fernando. Quero aqui falar o nome dele publicamente. Da igreja adventista. Né? E esse irmão está ajudando também a nossa causa. É. Não sei se em nome da adventista. Né? Mas se for também, irmão. Toda ajuda será bem-vinda. Mas o que eu tenho sentido. Até agora. Quem está ajudando? Pessoas de poucos recursos. Pessoas de poucos recursos. Pessoas que não têm. Pessoas que mandam a oferta da viúva pobre. E pessoas que mandam um pouco mais. Mas pessoas, irmão. Que não estão julgando. Tá? Que estão mandando descompromissadamente. Como é a caridade? A caridade, ela não busca os seus próprios interesses. Ela ajuda sem procurar um retorno. Então é isso. Tá? Bom. Vamos continuar aqui? Quero saber por que a CCB deixou esse irmão sem assistência. Assim há motivos de sobra para decisões em um país tão distante de pessoas carentes da salvação. Mas também cheios de falsos obreiros pilantras. Pera aí. Pera aí. Então aí isso já é uma coisa carente de investigação. Irmão. E isso tem lei para isso. Que se você estiver falando uma coisa aqui. Lançando uma dúvida. Sobre alguém que tem caráter de alguém honrado. Você vai ter que responder por isso, meu irmão. Entendeu? Então. Precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, irmãos. Tá? Não é assim. A internet não é terra de ninguém, não. Tá? Então. O irmão Jorge, por enquanto. Tem provado para mim. Que ele é um servo honrado e uma pessoa de caráter. Porque ele tem mostrado lá. Toda semana ele leva ajuda. Ele mostra lá. Ele filma. E manda os vídeos. Nós estamos colocando aqui os vídeos. Provando que ele está aplicando o dinheiro. Que é da irmandade. Tá? É de pessoas da congregação. É de pessoas do mundo. É de pessoas da Assembleia de Deus. Deus é amor. É de pessoas sem religião. É de católica. É de espírita. De quem é no meio desse povo que manda. Aí eu não tenho identificação. Mas tenho certeza. São pessoas que têm o amor de Deus. Sabe? Para a nossa vergonha. Para a vergonha dos crentes, irmão. Para a vergonha dos crentes. Tem gente que não é nada. E está na rua aí sofrendo. Dando comida para essas pessoas carentes. Gente que não é nada. Carregando cesta para cima dos morros. Tá? Se arriscando a pegar covid na rua. E aí gente fica julgando. Pelo amor de Deus, meus queridos. Ó. Você não quer ajudar? É um direito seu. É um direito seu. Agora entrar aqui na minha casa. Debaixo de um vídeo meu. Na minha casa. Sabe? E jogar pedra no meu trabalho. Jogar pedra no meu ministério. Com que direito você faz isso? E quem é você? O que você tem feito pela obra de Deus? Eu pergunto a você. Ô, senta aqui. O que você tem feito pela obra de Deus? Você desculpa, meu querido. Você desculpa. Ah, não foi minha intenção. Mas você colocou isso lá. Então, quando você escrever alguma coisa. Presta atenção no que você vai escrever. Porque você vai ter a resposta. Aqui no meu canal você vai ter a resposta. Meu canal é democrático. Eu deixo você colocar lá o que você quer. Lá debaixo do vídeo. Mas você vai ouvir. E tem alguns que eu vou trazer aqui. Como esse seu. Tá? Então. O irmão Jorge é isso aí que você falou. Até agora ele tem provado pra mim que não. Ele tem provado que é um caro servo de Deus. Que é um herói da fé. E que tá fazendo um trabalho admirável. Sabe? Lá na Síria. Onde outras pessoas aqui deviam estar indo lá. Por que que não estão indo lá? Não sei. Você quer resposta? Eu também quero. Tá? Quero que venha em uma pública dizendo por que que não tá sendo feito isso lá. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E as imagens que esse irmão posta é ruim. Sempre escure com pouca nitidez. E por que a mãe da criança se escondeu? Crente não tem motivo pra se esconder de ninguém. Pois diz a palavra. Sois o sol da terra. Você não sabe nada, meu querido. Você não sabe nada. Tá? Tá? Essa irmã não se escondeu. Ela só não quis aparecer. Foi só isso que ela não quis aparecer. Agora você pergunta. Por que será, irmão? Vem aqui pra mim, ó. Por que será que as imagens da na Síria são ruins, hein? Por que será que é tudo escuro, hein? Irmão, é um país que não tem eletricidade. Não tem eletricidade, irmão. O Gérgio subiu 32 degraus a pé. Subindo escada. Desculpa, irmão. Mas é lamentável. É lamentável a gente ter que falar sobre isso. Sabe? Crente que deveria amar. Que deveria ajudar descompromissadamente. Tá? Fica julgando. Cês tão julgando aí? Tem pessoa passando fome. Cês tão julgando? Tem pessoa sendo pisada. Tá? Cês tão julgando? Tem pessoa pedindo coleta internacional aí. Eu pergunto. Aonde vai essa coleta? Que lá pra Síria não tá indo. Tá? Então, irmãos. Ó. Vem cá pra mim, ó. Vem cá pra mim. Eu sou o Genésio. E eu tenho caráter. E se quiser derrubar meu canal, derruba. Derruba que eu abro mais 500. Enquanto o YouTube deixar. Agora eu quero falar pra vocês, ó. Sabe? É uma vergonha. Uma vergonha. Tá? Crente. Crente. Deixar acontecer isso que tá acontecendo na Síria, irmãos. É uma vergonha. Tá? Não importa o que tá acontecendo por trás. Não importa se há alguma desavença aí de ministério, doutrinário, o que é que seja. Cês têm responsabilidade. Cês têm obrigação de ajudar. Tá? Mas enquanto vocês não fazem isso, nós estamos fazendo. Estamos tomando as pedradas aqui, as cacetadas que temos que tomar. E vou continuar tomando. Porque eu sou uma ferramenta na obra de Deus. Eu sou uma ferramenta na mão de Deus. E onde Deus mandar ir, eu vou. E eu não tenho medo de nada, irmão. De nada. Nem de derrubar canal, nem de nada. Eu não tenho medo. Nem de covid. Porque eu falo pra vocês. Se Deus me levar hoje, aleluia. Já cumpri a minha missão. Tá? Não tenho medo de morrer, não. Não tenho medo. Porque eu já cumpri a minha missão. Minha missão na Terra é ajudar, irmão. Ajudar sem querer saber. Agora você fica aí com picuinha. Desculpa. Não foi um irmão só que falou. Não, não foi um só, não. Tem vários, diversos aí que entram com essas desconfianças aí. Querendo jogar pedra no caminho. Tá? Então eu digo pra vocês, irmão. Se eu quisesse fazer a obra de Deus pra ter louros, eu ficaria na congregação. E faria lá. Ou entraria pra outra igreja. Essa obra aqui, Projeto Fã. Fundo de Assistência ao Necessitado. Tá? Essa obra aqui. Não tem apoio de igreja. Não tem apoio de órgão de governo. Nem de ONG, nem de ninguém. Tá? O nosso apoio é de pessoas físicas. A maioria delas, pobres, que tira do que não tem pra ajudar. É essa a grande verdade. Tá? E tem pessoas aí que se não ajudam, deveriam ficar caladas. Desculpa. Desculpa. Não vim jogar, não. Não vim jogar, não. Então, falo pra vocês aqui. O irmão Jorge tem a minha confiança. Sabe por que ele tem a minha confiança? Tá? Porque é o seguinte. Se ele tem passado, eu não me importo saber, nem quero saber. Tá? Importa que enquanto eu conheci ele e comecei a ajudar, ele tem correspondido. E tem mostrado que ela tá fazendo a obra de Deus. Sabe quanto custa uma cesta básica lá da Síria? 200 reais, 250 reais. Tá? Sabe quanto custa lá uma cama? 1.500, 1.300 reais. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Tá? Vocês acham que o dinheiro que chegou lá e tudo isso que ele já fez, vocês acham que ele é uma pessoa que tá querendo tirar proveito próprio. E outra, irmãos? E outra? Se ele comprar um carro melhor, se ele comprar alguma coisa pra fazer a obra de Deus, é um direito dele. É um direito dele. Tá? Vocês reclamam, é? A pessoa lá tem uma ONG, a pessoa tem lá um trabalho, e aí ele tem carro, ele tem... Ah, claro que ele tem que ter. Faz parte da ONG. Faz parte da... Não é dele. É da ONG, do projeto, irmão. Isso aí é patrimônio da ONG. Patrimônio da ONG. Não é dele. Isso aí depois vai ser vendido ou vai ser doado depois, quando acabar tudo. É patrimônio da ONG. Então, é o seguinte. Vocês querem falar, pode. Quer entrar no meu canal e me afrontar, pode. Pode. Só que você vai ter a resposta aqui. Tá? Bom, então aqui, pra finalizar. Vou ajudar o irmão Jorge até quando eu receber o recurso de vocês. Tá? Só vou parar o dia que eu falo, ó, não tenho mais como te ajudar, irmão. Tá? Então eu vou parar. Mas se não, vou continuar ajudando. Tá? Vou parar também o dia que a congregação for lá e falar, ó, deixa isso aí que agora nós estamos ajudando. Tá? Ou então falar porque que não vai ajudar, porque até agora não falaram. Então é isso aí. Já me estiquei nesse vídeo, irmão. Mas eu sou uma pessoa que procuro ser verdadeiro. E falo pra vocês. Tenho caráter. Tá? Quanto a essas coisas que eu faço aí de dinheiro e de arrecadar e de ir lá pro irmão, tenho aqui todos os comprovantes pra quem quiser. Ok? E tenho controle aqui de conta corrente e tudo. Então, é o seguinte. Me perdoem vocês que ouviram isso sem precisar. Mas tem alguns aí que precisam ouvir. Tá? Precisa ouvir. Porque entra aqui e fica falando do que não sabe. Do que não sabe. Que o irmão faz vídeo lá escuro. É claro. Não tem energia. Ele sobe 30, 40 degraus de escada subindo pra ir a pé. Imagina uma pessoa que tem câncer. Imagina aquela menina que tem câncer. Pra ir fazer tratamento. Tem que descer 32 degraus de escada. Ou ela não desce porque alguém leva ela nas costas. Mas, pelo amor de Deus, irmão. Vamos combinar? Vamos combinar? Que é uma vergonha pra nós. É uma vergonha pra nós dizer que somos crentes. Sabe? E ficar com esse julgamento idiota. Querendo saber quem é culpado enquanto tem gente passando fome. Será mesmo? Será mesmo? Que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Tem muita luz que tá escondida aí, viu? Debaixo da cama. Precisa botar essa luz em cima pra lumiar. E as pessoas que têm responsabilidade na obra de Deus. Cumprir com a responsabilidade. Deus te deu um ministério? Deus te deu uma obra pra você fazer? Deus te deu um ministério de diácono? Deus te mandou atender a obra? Você foi colocado no ministério pra isso? Vai atender, irmão. Não fica com enrolação. Vai atender o pobre necessitado. Tá? Não. Faz uma investigação tremenda lá pra saber quem é, quem deixou de ser e tal. Tudo bem. Nós não vamos ajudar assim sem saber quem é. Mas depois que foi provado, irmão. Ajuda. Então é isso. Já falei demais? Tá? Eu falo muitas coisas pesadas no meu vídeo. Mas eu procuro ser verdadeiro. Não sou nada, não. Entrando fazer a minha parte de formiguinha, mas eu procuro fazer direito, tá? E se eu não consigo, é porque eu sou humano e sou imperfeito. Mas eu vou tentar fazer. Então, pra encerrar aqui. Vocês querem ajudar? Descompromissado? Sem julgar? Mande aqui a sua oferta. O que for, eu vou mandar pra eles lá. Tá? E alguma coisa também, nós vamos atender aqui. Não vou dizer que eu vou mandar tudo pra ele. Alguma coisa que precisar aqui no Brasil, nós vamos atender, que tem muitas necessidades. Irmão, o fã do bem não nasceu agora pra ajudar a Síria. Nós temos de sair há mais de dois anos já, irmãos, que nós temos esse projeto que nós ajudamos todo mundo. Não é Síria. Não é questão de Síria. Entendeu? É isso que eu quero falar pra vocês. Tá? É um projeto que já vem e vai continuar sempre. E vai ajudar a Síria, vai ajudar a China e aonde for preciso. Aonde tiver necessidade. Sem perguntar. Ah, por que ele tá assim? O que ele fez? Não importa, irmãos. Importa, eu pergunto. O que você vai fazer pra resolver isso? Tá? Então é isso. Gênesis a voz. Desculpa. Mas o meu maior defeito, sabe? É falar a verdade. E eu procuro falar a verdade. Tá? Porque a verdade nos libertará. A todos nós, irmãos. Então, é o seguinte. Você quer entrar debaixo do meu ouvido e falar o que você quer? Pode entrar e falar. Mas eu vou vir aqui e falar talvez o que você não queira ouvir. Tá? Não vou te bloquear, não. Tá? Porque se bloquear você, você não vai ouvir o que você tem que ouvir. Então você vai ter que ouvir o que você colocou lá. Você julgou, irmãos. Mas é o seguinte. Eu te mostrei aqui pra você. Que pra você julgar, você tem que ajudar. Você tem ajudado? O que você tem feito? É a pergunta que eu deixo pra você responder aí. Fiquem na paz. Gênesis da voz. Até a próxima. Tchau. Tchau.